Aí como você tem a treza aqui embaixo também, você pode pegar... Mas daí pode deixar soltão, mas se você prender também, ele marca o Moicano, é um louco, mas soltão tá louco aqui. E você pode prender também o seguinte, que é legal, você pode pegar ele aqui, aí como você tem a treza aqui embaixo também, você pode pegar... Mas daí pode deixar soltão, né? Pode deixar soltão, mas se você prender também, ele marca o Moicano, é um louco, mas soltão tá louco aqui. E você pode prender também o seguinte, que é legal, você pode pegar...